E aí queridos, aqui é o Navarro da Patife e olha só, você tá desafio do recruta, você tá jogando o Rainbow Six, as pessoas estão surpresas porque você tá jogando o Rainbow Six e eu tô de roupa diferente, ou seja, é outro dia. Espero que não tenha ninguém aqui, eu assisti aqueles youtuber merda que jogam o jogo lá, que fazem a regra do recruta pra me matar, né? Tomara né pessoal, tomara que, tomara que... Espero que não tenha ninguém aqui que eu faça essa porra desse bagulho que estragou o jogo, né? Estragou o jogo, nossa caraca, esse jogo é até uma merda até hoje por causa do... desse youtuber. A regra do recruta, né? Mas por enquanto eu tô vivo. E quem discorda é fanboy dos caras, comunista. Não, graças a usar o competitivo, né? Ai vambora. What the fuck é essa skin no Blackbird, velho? Deixa eu ver, que skin? Cadê? Ué? Isso, mano. Ah, é a cartola. Eu vi o dia que lançou isso aí. Foi o último dia que eu não ganhei o Rainbow. Tinha lançado essa parada aí. É? Faz o quê? Três anos? Não, faz uns mesinhos aí. Eles lançaram umas skins zoando eles, lançaram skins zoando a palco, uma vergonha. Beleza, um amiguinho já perdeu a cabeça aqui. Ai, meu jogo tá extremamente alto e eu não faço ideia do porquê. Espero que na gravação esteja suado. Um cara deitado embaixo da... Peguei um cara que tava rotacionando que ia matar vocês. Ai, meu jogo tá muito, muito, muito alto. Eu não sei porquê que tá assim. Alguma coisa desconfigurou. Meio, muito barulho do meu lado. Preparando drone de choque. Ai, opa! Nossa! Mano, eu queria saber porquê que meu jogo do nada ficou tão alto, velho. Não! Mano... Na direita, pelo amor de Deus. Na direita, mongol! Aí, garoto. Bom trabalho, contêiner do perdo. Mano, eu não sei o que eu fiz, mas eu tô tipo, ficando surdo. Acho que é o volume pra ti. Mas... Não sei se eu te xingo, se eu tento arrumar. Eu só tô triste mesmo. Me xingue... Nossa, eu vou de puça, mano. Acho que faz sete anos que eu jogo de puça. Última vez foi em 98, mano. Puta, bom ano, hein, velho. Eu comprei o meu celular. Lembra do celular que era sem... Ah, 98 foi o ano da Copa, né? Você lembra daquele jogo? A gente assistiu juntos, inclusive. Lembro. Naquele bar que ficava ali na Avenida Brasil. E... Realmente ficava comentando no Twitter os gols, né, mano. É, no... No... Sensacional. Bons tempos, bons tempos. Tadados Copa de 98. Qual aquela cerveja que a gente bebeu mesmo? Era... Era skin cariol. Skin cariol. Puta, que delícia. Não tinha nada melhor que assistir um jogo da Copa de 98 e bebendo skin cariol. Nada, nada, nada. Podem falar... Que o push pop, né mano? Chupando um push pop. Os jovens jamais vão saber o que foi. Push pop, Copa de 98 e skin cariol, tudo junto. Ai, crianças. Um dia vocês não chegam lá. Eu vou desrotacionar nesse mapa e eu fui de dock, ou seja, zero rotação. ặc давar. Não, tá certo. Peração. Estou aqui. Por que tem que ir, mano? O que tem que ir? Não aparece. Não, tá certo. Não, tá certo. Não sei o que tem que ir, mano. Não sei. Tem que ir, mano. Ai, tem uns caras muito perto de mim, velho Eu não faço ideia de onde eles estão, acho que eles estão em cima de mim Eu tenho que ir no objetivo Tá, correr aí, mano Pined Nossa, tô muito ruim Nossa, eu tinha acertado, cara Perdão É, tá um agente inimigo vivo Reponda o munição, me dá a cobertura Matei geral o varado, eu vou tomar uma ban, mano É, o hack, né? O borracho do 0.3 ainda funciona no Rainbow Funciona, aquele que a gente bateu lá em 2002, mano E que o rato usou e todo mundo sabe, né? Eu tenho provas, tenho provas de que o rato é o melhor hacker do Rainbow Six Siege Inclusive, dizem que o hack dele acertava a cada 10 balas duas, velho É incrível Caralho Aí você acredita? 20% de aproveitamento, velho É excepcional Diferenciado, né? O rato, ele é um player aí Não, ele é programador, né, mano? Ele tem diploma Você imagina se com o hack dele ele acertava duas a cada 10 balas Imagina como ele era 100 Jogava bem, ele acertava uma a cada 10 balas Então, é um bom momento, né? De se usar o hack do ratão O borrachudão 0.2 Foi a minha versão favorita É legal quando você mata, vocês não escutam Mas a gente escuta o rato gritando Toda vez que você mata com o borrachudo 0.2 O rato dá um grito no seu ouvido Fala, nego! Aí estou da hora Nossa Peguei 6 caras para matar meu drone Oh, louco, a minha pontuação, mané Caralho, horrível Vergonha Rainbow Six Six National Como se a gente vai voltar a ser para o player 5? A gente não vai 5 segundos para inserção O Potato Steam é um sonho distante Prossiga até o container biológico e protejam Não, mentira, a gente vai voltar, pessoal Daqui a pouco a gente vai fazer recrutamento É só você se cadastrar, você que joga Rainbow Se cadastra no fórum Batatões Pro Team A gente vai fazer peneira Não, o melhor time do mundo vai voltar, né, mano? O Hype, tipo, me BR, voltando para o CS, tá ligado? Tipo isso, mano Aqui, Pati, aqui, 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 aqui Aqui, 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 aqui Vai, 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 vai Chegou a ser top, chegou a ser top Avançou Cuidado, cuidado, cuidado Me... Caraca, tem um cara aqui? Ih, eu estou batendo no cantinho, daí estava no sofá, mano Então matou ela? Matei... Opa Corredor agora, agora o corredor que você mata Que isso? É que fala que os próprios aí não vão voltar, mas... Ah, mano, eu ia meter o pentakill agora Caralho, estava inspiradíssimo Os caras foram entregando E, ó, já acabando esse vídeo aqui Cheio das referências para você que usa hack Um beijo Tamo junto Enche o saco do Drizzy Não feche com esses arrombados que usam hack, não Enche o saco do Drizzy para ele gravar um rainbow também A não ser que mande para mim lá no Twitter lá Manda lá, você quer o hack aqui funcionando? Não feche com o hack, não Também não Tchau Tchau